Defeso é a paralisação obrigatória da pesca sobre um determinado recurso pesqueiro. O que acontece é que as espécies de real valor comercial estão, na sua grande maioria, em declínio. Para não se chegar a um colapso na pesca, as épocas de defeso foram estipuladas pelo IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, um grupo formado por pescadores e instituições parceiras esperam o início do período de captura do camarão e planejam a abertura oficial da safra, que deve acontecer no Cais do Porto, em 1º de fevereiro. Essa iniciativa visa fazer com que os produtores, os pescadores, no caso, tragam o pescado, valorizar o produto deles, direto da pesca. Vamos pescar quando abre a safra do camarão, no caso, dia 1º de fevereiro, vamos passar a noite pescando. No momento que eles chegarem ao Cais, ali no Porto, oferecer os produtos diretamente, o camarão, diretamente ao consumidor, evitando intermediários, vai ter toda uma estrutura ali. Nesse dia lá, o fomento está no caminhão-feira. A universidade vai administrar a comercialização no caminhão-feira, que foi disponibilizado pelo Ministério da Pesca, e que agora, de fato, a gente está colocando ele em atividade. Em Rio Grande, nós possuímos cinco associações, e essas associações, elas vêm trabalhando em conjunto para melhor colocar o seu produto, agregar valor e colocar o seu produto no mercado. Nós trabalhamos com a gestão social, que passa pela comercialização também desses grupos. No dia, tanto os pescadores como os visitantes do evento, nós estamos preparando, articulando várias secretarias, vários órgãos, inclusive a Emater, a FURG, enfim, para que possa ter um espaço demarcado, especificamente para a comercialização do camarão, onde os pescadores vão poder vender diretamente aos consumidores. Nesse espaço, inclusive, vai estar coberto, vai ter uma cobertura ali próxima ao desembarque, para que possa proteger o consumidor e também o produto. Olha, a expectativa nossa é de uma safra boa. O que os pescadores aqui da região, aqui da ilha, estão esperando com relação a esse espaço de comercialização que terá lá no Porto? Para nós será muito bom, dentro que é assim, eu penso desse jeito, a gente tem que ter o espaço da gente, e eles têm o espaço deles, eles também ajudam muito nós, o comprador e o pescador. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto